Já imaginou como seria transformar seu corpo, alcançando aquele visual musculoso e robusto que tanto se destaca? Aposto que muitos de vocês sonham em moldar um físico que não só exala força, mas também é visualmente impressionante. Afinal, além de todos os outros aspectos da vida, quem não deseja possuir um físico poderoso e bem definido? Neste vídeo, vamos compartilhar com você uma série de estratégias excepcionais e diretas que irão impulsionar o aumento do seu volume muscular de forma significativa. Ganhar massa muscular não é apenas uma questão de treinar duro, tem muito a ver com comer direito e malhar do jeito certo. Você sabia que para ganhar músculos, seu corpo precisa de muitas calorias a mais? Isso mostra como é importante comer bem e malhar de um jeito que realmente funcione. E para lhe dar um gostinho do que está por vir, uma das chaves para acelerar seu crescimento muscular é a alimentação focada em ganhar massa magra, um tema que exploraremos mais adiante neste vídeo. Entenda a ciência por trás do crescimento muscular Quando a gente fala sobre crescer músculos, o que acontece é que você está basicamente fazendo pequenos estragos neles. Calma, é um estrago bom! Quando você levanta peso ou faz exercício, causa microlesões nas fibras musculares. Seu corpo então conserta essas microlesões, e é aí que os músculos crescem. É como se cada vez que eles se curam, eles voltam um pouco mais fortes e maiores. Esse processo chama hipertrofia. Então, quando você treina, não está só levantando peso. Você está dando um sinal para o seu corpo fortalecer e aumentar seus músculos. Por isso, é importante variar os exercícios e aumentar o peso ou as repetições gradualmente para continuar desafiando e crescendo os músculos. Agora que você já entendeu como um músculo cresce, vamos falar sobre o que fazer para os músculos crescerem mais rápido. E no final, ainda separamos um tópico extra que vai ser a cereja do bolo para que você alcance o shape desejado. Número 8 Treine pesado Treinar pesado é como entrar em um jogo onde cada nível é mais difícil que o anterior. Quando você levanta pesos mais pesados ou faz exercícios mais intensos, está desafiando seus músculos de verdade. Mas treinar pesado não é só pegar o maior peso que você vê pela frente. É sobre encontrar um peso que seja desafiador, mas que você ainda consiga controlar e fazer o movimento certo. Se você pega um peso tão pesado que não consegue manter a forma correta, aí já é exagero. O truque é achar aquele ponto onde você sente que está difícil, mas ainda dá para fazer direito. Quando você treina assim, seus músculos recebem um sinal de que precisam ficar mais fortes e maiores para aguentar o tranco. É como se cada vez que você faz um treino pesado, estivesse dando um upgrade nos seus músculos. Mas lembre-se, sempre com segurança. Não adianta nada se machucar e ter que ficar parado. E se você é novo nisso, pode ser uma boa ideia pedir dicas para um treinador na academia ou ver uns vídeos para aprender a forma de execução correta. Treinar pesado é um jeito muito eficaz de ver mudanças no seu corpo, mas sempre com cuidado e inteligência. Número 7. Alimentação focada em ganho de massa muscular. Aqui, o papo é sério. De nada adianta malhar pesado se você não come direito. Seus músculos precisam de combustível para crescer. E esse combustível vem da comida. Proteína é essencial aqui, porque ela é como o tijolo que constrói os músculos. Carne, frango, peixe, ovos e até proteínas vegetais como feijão e lentilha são ótimos. Mas só proteína não basta. Você também precisa de energia. E isso vem dos carboidratos, como pão, arroz, batata. E não esqueça da gordura boa, como a do abacate e das nozes. Isso tudo junto ajuda seu corpo a ter energia para treinar e construir músculos. Lembra da história das calorias? Se você quer crescer, tem que comer um pouco mais do que seu corpo gasta. Mas cuidado para não exagerar e acabar ganhando gordura em vez de músculo. Número 6. Suplementos. Os suplementos são como um reforço para o seu treino e alimentação. Quero deixar bem claro que eles não substituem uma refeição de verdade, mas ajudam bastante. Um dos mais famosos é a creatina. Ela dá uma força extra na hora do treino, fazendo você aguentar mais peso e por mais tempo. É como se desse um turbo nos seus músculos. Outro suplemento muito bom é o Whey Protein, que ajuda na reconstrução dos músculos depois do treino. Imagina que seu músculo é um prédio em construção ou o Whey seria os tijolos para essa construção. Tem outros suplementos também, mas esses dois são os principais. Só lembra de uma coisa. Antes de sair tomando qualquer suplemento, é uma boa ideia conversar com um nutricionista ou um profissional da área para saber o que é melhor para você. Número 5. Descanso e recuperação Pode parecer estranho, mas relaxar e dormir é quase tão essencial quanto o próprio treino. Veja bem, quando você está pegando pesado na academia, na verdade está criando microlesões nos seus músculos. É durante o descanso que seu corpo trabalha para consertar esses danos, tornando os músculos mais fortes e maiores. Se você corta esse tempo de descanso, os músculos não têm a chance de se recuperar e crescer. Sem contar que, sem um bom descanso, você fica mais cansado e não consegue dar o seu melhor na próxima sessão de treino. Uma boa noite de sono e dias específicos para descanso ajudam a evitar lesões e garantem que você esteja 100% para o próximo treino. Então, lembre-se, descanso é tão parte do seu treino quanto levantar pesos ou correr na esteira. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e diga nos comentários de onde nos acompanha. Número 4. Progressão e variação de treinos. Progressão no treino é um jeito chique de dizer que você precisa ir aumentando o desafio aos poucos. Por exemplo, se hoje você consegue fazer 10 flexões, daqui a algumas semanas tente fazer 12, depois 15 e assim por diante. Isso é importante porque impede que seu corpo se acostume com o mesmo nível de esforço. Se você faz sempre a mesma coisa, seu corpo não vê motivo para crescer ou ficar mais forte. Variar os treinos também é chave. Não fique preso a um tipo de exercício ou grupo muscular. Um dia trabalhe os braços, outro as pernas e depois o peito. Isso não só mantém as coisas interessantes, mas também garante que você esteja desenvolvendo um físico bem equilibrado e forte. É como se cada treino fosse um nível diferente em um jogo, desafiando você de maneiras novas e mantendo tudo empolgante. Número 3. Monitoramento e ajustes No mundo dos games, ajustar a estratégia é fundamental para avançar. Nos treinos, acontece o mesmo. Você precisa estar atento ao seu progresso, como o peso que está levantando ou as repetições que está fazendo. Se algo fica fácil demais, é sinal de que seu corpo se adaptou e está na hora de aumentar o desafio. E se está muito difícil, não tem problema em reduzir um pouco. É tudo sobre encontrar o equilíbrio que funciona para você. Além disso, estar atento à sua alimentação e à forma como seu corpo reage ao treino é essencial. Se você está sempre cansado ou não vê os resultados desejados, talvez seja a hora de ajustar sua dieta ou rotina de descanso. O importante é estar disposto a experimentar e ajustar conforme necessário, até encontrar o que realmente funciona para você e seu corpo. Número 2 Treine até a falha Treinar até a falha é como levar seu carro até o limite em uma corrida, exigindo o máximo de sua capacidade. Quando você faz exercícios até o ponto de não conseguir mais, está empurrando seus músculos ao extremo. Isso é incrível para o crescimento muscular, pois você está essencialmente dizendo ao seu corpo que precisa de mais força. Mas lembre-se, isso não significa se machucar. Você deve ir até o ponto em que percebe que não pode mais fazer uma repetição mantendo a forma correta. Isso significa que, quando você sentir que sua postura está começando a falhar, é hora de parar. Fazer isso de vez em quando é um método muito eficaz para estimular seus músculos, fazendo-os entender que precisam se adaptar e ficar mais fortes. Essa técnica é muito útil para superar treinamentos onde você sente que não está progredindo. Número 1 Mantenha a consistência Ser consistente é como seguir uma receita para um bolo perfeito. Você precisa de todos os ingredientes na medida certa e o tempo correto no forno. No treino, consistência significa manter uma rotina regular sem grandes pausas. Imagine que você está construindo um muro. Cada treino é um tijolo. Se você para de colocar tijolos, a construção para. Isso não significa que você não pode ter dias de descanso ou exercícios mais leves. Na verdade, esses dias são importantes para a recuperação e para evitar o overtraining. O importante é não deixar que essas pausas se estendam demais. Consistência também se aplica à sua alimentação. Manter uma dieta equilibrada e nutritiva é fundamental. Pense na comida como combustível para seu treino e para a reconstrução muscular. Uma alimentação desequilibrada pode atrapalhar todo o seu esforço na academia. Então, mantenha-se focado e persistente, tanto na academia quanto na cozinha. Agora que você já sabe o que é necessário para crescer, vamos ao tópico extra, que talvez seja até mais importante do que tudo que já falamos até aqui. Tópico extra A mentalidade para o sucesso Motivação e mentalidade Manter a cabeça no jogo é tão importante quanto o próprio treino. Sabe aquele dia que você não está muito a fim de ir para a academia? Aí, entra a força da mente. Ter objetivos claros pode te ajudar nisso. Pense assim, daqui a três meses quero conseguir levantar tantos quilos ou quero correr tantos quilômetros sem parar. Isso te dá um caminho e mesmo nos dias ruins, tenta lembrar por que você começou. Outra coisa muito boa é celebrar as pequenas vitórias. Conseguiu fazer uma série a mais? Isso já é um baita progresso. E lembre-se que nem sempre as coisas vão ser perfeitas. Tem dias que o treino não vai render como você queria. E tá tudo bem. O lance é não desistir. Lembre-se que cada dia que você decide treinar, mesmo sem vontade, é um passo a mais na direção certa. Mentalidade forte é isso. Encarar os desafios e seguir em frente. Lidando com desafios e fracassos Todo mundo, até os atletas de elite, tem dias ruins ou momentos que as coisas não saem como planejado. Pode ser que você não consiga levantar o peso que queria ou que se sinta estagnado. Isso pode bater um desânimo, mas é nessa hora que você precisa ser forte. Encare esses momentos como lições, não como fracassos. Pensa assim, o que eu posso aprender com isso? Talvez, você precise ajustar seu treino ou dar mais atenção ao descanso e à alimentação. Ah, e não se compare demais com os outros. Cada um tem seu ritmo e seu tempo. O importante é focar na sua jornada e no seu crescimento. E lembre-se, a persistência é chave. Mesmo que hoje não tenha sido o melhor dia, amanhã é uma nova chance para você dar o seu melhor. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá! E aí Tchau! Tchau! Tchau!